É fácil adivinhar a primeira impressão dos portugueses quando se aproximaram das terras brasileiras. Afinal, eles estavam diante do Nordeste, uma das regiões mais bonitas do país. Difícil é traduzir em poucas palavras a diversidade e a riqueza dos nove estados que fazem parte dessa região. Para começar, temos a exuberância da natureza, com sua multiplicidade de tipos de vegetação e fauna, além das praias e paisagens belíssimas que encantam a alma. O clima tropical completa essa feliz combinação. A riqueza cultural também é imensa. A miscigenação de raças trouxe consigo uma grande variedade de manifestações folclóricas, danças, ritmos e tradições. Graças ao sincretismo religioso, no Nordeste convivem lado a lado santos, romeiros e orixás. A variedade de pratos típicos, temperos e sabores é de dar água na boca. O jeito caloroso, espontâneo e hospitaleiro das pessoas da região completa esse breve panorama que nem de longe faz justiça à magia e à sedução do Nordeste brasileiro. O que antes coudo nosso? Oianz no e terra é de dar água nadern數. O que antes do que machen的話 é de dar água na boca.